Oh linda, linda, para de sofrer por esse cara, ele não merece tua aceitada Eu sou amarradão no seu sorriso, dou mó valor no seu corpo esculpido E já que ele vacilou comigo, eu tenho uma proposta irresistível Esquece, eu sou a vingança que o seu ex merece, enquanto ele chora você sobe e desce, 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 esquece Esquece, eu sou a vingança que a sua ex merece, enquanto ela chora a gente sobe e desce, 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 esquece Presta meu beijo e vai, eu sei como é que faz, pra você pedir mais, ele fica pra trás Confia que essa dupla promete, esquece Presta meu beijo e vai, eu sei como é que faz, pra você pedir mais, ela fica pra trás Na área JP promete, esquece Oh linda, para de sofrer por esse cara, ele não merece tua aceitada Eu sou amarradão no seu sorriso, dou mó valor no seu corpo esculpido E já que ele vacilou comigo, eu tenho uma proposta irresistível Esquece, eu sou a vingança que o seu ex merece, enquanto ele chora você sobe e desce, 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 esquece Esquece, que a sua vingança que a sua ex merece, enquanto ela chora a gente sobe e desce, 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 esquece Presta meu beijo e vai, eu sei como é que faz, pra você pedir mais, ele fica pra trás Confia que essa dupla promete, esquece Presta meu beijo e vai, eu sei como é que faz, pra você pedir mais, ela fica pra trás Na área JP promete, esquece Oh linda, para de sofrer por esse cara, ele não merece a Nayara Isso aí pessoal, é show, é Nayara Azevedo Tamo junto aqui, mais um buso de vulgação aí Pedidos de muitos, muitos, muitos fãs aqui dela pediram aqui no nosso canal Dá um abraço aí pro pessoal do Brega, Rony Souza, canal Nostálgico, Luiz também, Luiz Filho do Júnior, que é do canal Nostálgico Também está na área aí, sempre mandando um pessoal aí bacana aí, uns cantores bacanas E tamo junto aí, se der 5 mil visualizações nesse ônibus aqui, não fazer a carreta com o CD dela completinho Hoje vai ser só uns 15 minutos aí, beleza? Tamo junto aí, bora se inscrever aí, abraço aí da The Studio, Virginia Lully Abraço todo mundo que participa da nossa live aí Não vou falar nomes, senão a gente esquece de alguém, né? Opa, pessoal tá vindo aí, com mais som aí Então é isso aí pessoal Então agora eu vou colocar o DVD dela aí, bacana, ao vivo, show de bola Vamos curtindo aí mais um pouquinho E bora compartilhar que a gente vai fazer aquela carreta top show, hein, beleza? E dá 60 minutos, aí você pode mandar lá no chat, lá Um abraço pra sua família, da sua terra aí, do seu lugar aí, beleza? Fui! Amiga, quando ele chegou na minha mesa, eu quase taquei um copo de uísque na cara dele Eu olhei pra cara dele e falei assim, você não sabe a mulher que você perdeu Eu fui levantando e só não dei na cara dele pra não perder elegância Ele pegou no meu braço e eu falei assim pra ele Opa, solta meu braço A vida é minha e o que quiser fazer eu faço Abaixa o tom de voz que eu não sou surda não Nem perde o seu tempo dando explicação Logo você me deu O rei da esperteza Deixou o celular desbloqueado na minha mesa Eu e você já era Quer conhecer uma pessoa Pega o celular dela Dessa piriquete de internet Rapariga digital Nunca vão superar uma mulher real Essas piriquete de internet Que todo mundo mordeu Quer trair, cê trai com uma mais bonita do que eu Piriquete de internet Rapariga digital Nunca vão superar uma mulher real Essas piriquete de internet Que todo mundo mordeu Quer trair, cê trai com uma mais bonita do que eu Logo você bebê O rei da esperteza Deixou o celular desbloqueado na minha mesa Eu e você já era Quer conhecer uma pessoa Quer conhecer uma pessoa Pega o celular dela Essas piriquete de internet Rapariga digital Nunca vão superar uma mulher real Essas piriquete de internet Que todo mundo mordeu Quer trair, cê trai com uma mais bonita do que eu Piriquete de internet Rapariga digital Nunca vão superar uma mulher Essas piriquete de internet Que todo mundo mordeu Quer trair, cê trai com uma mais bonita do que eu Aplaus� Aplausos 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 Karangê Aplausos Diz aí que horário cê pode Deixa que o meu eu encaixo com o seu E aí, só me fala o lugar Usa esse meu sentimento pra você me usar Aproveita minha boca livre pra você treinar Pode, deixa o pão no meu pescoço Desfarça com maquiagem Eu te dou um mapa do meu corpo Pode explorar a vontade, o que você quiser tá valendo Aceito ser o seu experimento Enquanto você não apaixona em alguém Vai ficando comigo, que cê vai se dar bem Aproveita meu beijo que assim cê não passa vontade Vai usar no meu corpo pra fazer test drive Enquanto você não apaixona em alguém Vai ficando comigo, que cê vai se dar bem Aproveita meu beijo que assim cê não passa vontade Vai usando o meu corpo pra fazer test drive Usa esse meu sentimento pra você me usar Aproveita minha boca livre pra você treinar Usa esse meu sentimento pra você me usar Aproveita minha boca livre pra você treinar Pode, deixa o pão no meu pescoço Desfarça com maquiagem Eu te dou um mapa do meu corpo Pode explorar a vontade, o que você quiser tá valendo Aceito ser o seu experimento Enquanto você não apaixona em alguém Vai ficando comigo, que cê vai se dar bem Aproveita meu beijo que assim cê vai se dar bem Aproveita meu beijo que assim cê não passa vontade Vai usando o meu corpo pra fazer test drive Usa esse meu sentimento pra você me usar Aproveita minha boca livre pra você treinar Aproveita meu beijo que assim cê vai se dar bem Aproveita dela com 60 minutos Muito obrigado a todos, valeu, fui Aproveita meu beijo que assim cê vai se dar bem Aproveita meu beijo que assim cê vai se dar bem